O boletim Fox que saiu hoje, né? Deu rode, hein? Mais uma vez a gente vê inflação e Selic sendo apontado para cima, revisado para cima, mais uma vez PIB revisado para baixo e aí a gente tem toda essa questão aí de sentimento, o sentimento do mercado financeiro sendo trazido aí pelo boletim Fox, daquilo que a gente já conversava, o sentimento de uma inflação mais acelerada, o sentimento de que o Banco Central vai ter que fazer uma política monetária um pouco mais agressiva, subir um pouco mais os juros e que a economia está desacelerando também, seguindo a tendência do mundo, né? É sentimento do que está acontecendo, né? Né? Cabral. Ah, Cabral. Né? Eu não sei. Ele está falando, né? Pode falar. Pô, o próprio Paulo Guedes está pessimista. Vocês viram em Paulo Guedes sexta-feira no evento Credi Suíce, ele acha que a inflação só volta próximo na meta final do ano que vem. Ninguém do governo tinha falado isso, nem Banco Central, até sexta-feira. Se o ministro da Economia, da Fazenda, fala isso, quem somos nós na fila do pão, mano? Agora que a inflação, que eu era mega pessimista a 8, eu estou virando otimista, né? Que tem várias casas já falando de 8,5, 8,75 esse ano. Então, eu não duvido nada que isso vá para 9,10 agora. Não duvido de verdade. E a inflação, fogo do Rabete, para mim, ainda é a grande preocupação com quebra de cadeia de insumo, tá? Até onde o Banco Central vai levar a Selic? Não sei. Eu não sei se ele leva dois dígitos, não. Então, principalmente se ele achar que a inflação é temporária. Então, levar dois dígitos para depois cair, eu acho que pode assustar mais do que agregar para a economia. Então, eu acho que a gente pode ter juros negativos aí quase dois anos seguidos, entendeu? E aí, Gani? Olha, em relação à inflação, né? Essa grande revisão que houve no boletim Fox, mais ou menos, quase de meio ponto percentual, né? Ela se deve muito à incorporação do reajuste da energia e a próprio dados de inflação, né? O IPCA que foi divulgado, que acabou vindo mais forte e também demonstrando uma inflação de serviços, né? E o que é triste nessa história, é algo que eu falo bastante aqui no programa, que é uma inflação que tem componentes de demanda ligada a essa expansão monetária, política monetária que foi feita lá atrás e uma demanda reprimida, né? E que agora vem. Então, isso é captado pelos núcleos, né? Que tentam tirar as maiores e menores variações. Então, tem preço industrial, né? Que tem puxado a inflação, serviços, né? O próprio índice de difusão vem alto, que é o quanto a variação de itens positivas, né? Então, mostrando como está espalhada essa inflação. Mas tem um lado de oferta, que é a disrupção da cadeia produtiva, problema de energia, alta de preços administrados, própria gasolina, né? Enfim, então, e isso não tem muita sensibilidade com política monetária. A política monetária não tem nenhum efeito sobre isso, né? Então, muitas vezes o Banco Central tem que fazer um ajuste mais forte nessa inflação de demanda para compensar esses choques, né? Então, enfim, inflação aí deve fechar entre 8% e 9% em 2021. Fui 21.